Fala galera, aqui é o Abcinto, galera, hoje eu quero mostrar pra vocês aqui um showcase das novas unidades, na verdade da unidade Godly da mítica aqui do nosso Toy Story Defense que veio na atualização, né? Eu peguei aqui o Titan Mogman, né? Que eu acho que ele é um Buster, Damage Buster 5 de 20, tá lendo ali, Blast Range 15 de 15, Damage de 47.560 de Range, que é alto pra caramba, 0.5 de Cutdown e 95.000 DPS E o outro é o Axe Upgrade Titan Speakman, que é 26.000 de Damage, 70 de Range e Cutdown de 0.2 segundos, 130.000 de DPS Vamos lá, galera, eu vou mostrar pra vocês, eu vou fazer dois vídeos, na verdade, esse aqui e mais um, só que o outro eu vou trazer do exclusivo, né? Esses aqui são mais difíceis de pegar. Bora, João, acorda, João. O João animou com o jogo de novo, galera. Vou mostrar pra vocês ali em Toilet HQ, que é mais fácil. Coloca nos comentários aí o que você achar sobre essas duas novas unidades aqui, que é difícil pra caramba pegar elas, mas, né? Aí faz aqueles tratos, você tá ligado que eu tava com 100.000 de dinheiro, agora não tem mais dinheiro nenhum. Eu tinha gravado, galera, o Skip de Toilet, episódio 77, parte 2, a série, tá ligado? Mas acabou dando errado aqui na gravação. Aí eu falei, eu vou trazer esse aqui, que é mais fácil, porque eu já tinha gravado antes pegando eles, e mais pra frente eu vejo o que eu faço. Acho que eu vou pular esse episódio agora, porque eu já assisti também. Não tem sentido eu fazer um reaction de uma coisa que eu já vi, tá ligado? Então eu vou deixar passar um pouquinho. No próximo eu gravo pra vocês justamente o Skip de Toilet 77, parte 3, ou 78, né? Mas os novos personagens ficou legal pra caramba, já que tem aqui no Toilet Store Defense, né? Os dois exclusivos. Deixa eu deixar um auto-skip aqui. Eu vou deixar o João protegendo no começo, galera. Tá ligado? Eu falei pra ele que eu vou ficar full farm, porque eu quero ver como que é esse personagem aqui, mano. Eu consegui mostrar pra vocês justamente no episódio passado como que é um pouco ele. Eu deixei sem som por causa dele, mano. Depois eu desativo o som de novo, galera. Esse personagem aqui tem aquele problema do Upgrade Titan Cameraman, mano. Que é aquele barulho de quitante pra caramba. Alto até umas horas. Deixa eu colocar os meus aqui. O João protegendo no começo, depois eu faço o negócio, mano. Eu não tenho mais o meu green, galera. Eu tive que vender meu green pra juntar dinheiro. Mano, por que que todos os personagens estão aparecendo esse bagulho na cabeça? Agora que eu não entendi. Todos eles estão aparecendo essa bodeguinha aqui. Mano, uma coisa que não veio na atualização, galera, que eu pensei que ia vir, justamente é o sistema de duas vezes velocidade, né? Os caras falaram que ia vir, mano. Eu vou gastar 300 e atrás eu vou gastar 200. O sistema de deixar mais rápido o jogo, tá ligado? Justamente pra galera conseguir dar aquele farmer monstro. Nossa, pior que eu não tenho nenhum personagem. O mínimo aqui é mil. Eu já vou conseguir colocar ele de cara, já, porque joga o de milzão já na... Vê como que é o mapa aqui. Esse aqui é favorável. Pior que é, mano. Vou deixar aqui o nosso rock speakman. Ou mais um pouquinho pra frente aqui, ó. Porque eu acho que ele vai acabar pegando a parte de trás também, se for ver. Joaquentinho aqui. Duzentinho aqui. E já era. O João vai segurando ali até o Garrinha chegar, mano. O Garrinha chegar deu ruim. O Garrinha vai dar um tapa na cara do bicho, mano. Ah, entendi. Isso aqui é duas vezes escudo, mano. Agora eu entendi. O outro tem dez vezes escudo. Vou jogar... Vou colocar ele aqui já, galera. Deixa ele um pouco mais pra frente ou pra trás? Deixa um pouco mais pra frente. Deixa ele aqui, ó. Eita, bicho. Ficou sem esperna em seus braços. Aê. Cara, que da hora, mano. Nossa, pode ser o PDT de dois mil. Agora tem que fazer farmer. Pelo menos isso aqui é pra dar uma segurada no jogo, galera. Pra os caras não conseguirem avançar tanto assim, tá ligado? Jogar trezentos aqui. Seiscentos. Ele... O primeiro nível dele faz o quê, mano? Que eu não vi. Ele começa com sete mil, mas dois segundos, né? Ele tá tocando a guitarra de pé, mano. Deixa eu ver que ele vai virar e vai dar uma porradão. Esse aqui é quentão. É machadada mesmo. Cara, parece que ele tá com roupa de dormir, tá ligado? Nesse nível. Não parece que ele tá com pijama? Olha isso. Cuequinha, pá. Estilo Superman. Esquisito. Aqui mais dois ali. Jogo mais três. Jogo dos trezentinhos aqui nesse aqui. Aí trezentinho. Que maneiro. Esse aqui tem... Esse aqui tem quanto? Mano, tem dez... Ele pode tomar dez porradas, mano. Até acabar a defesa dele. Esse aqui é quanto? Esse aqui não aparece. Tem alguns que não tem, tá vendo? Eu tava achando meio estranho. Mil ali, mil aqui. Aqui. Seiscentos aqui. O músculo, galera. Vou ter que colocar perto dele ainda. Pode deixar pertinho. Esse aqui mais ou menos, ó. Só pra ele conseguir ganhar o bustzinho do outro, tá ligado? Ali tá dando sete mil por enquanto, mano. Mil aqui, mil aqui. Aí mil aqui. E faltou mil aqui. Eu tô sentindo que eles meio que aumentaram a vida dos... Dos... Dos toilet, mano. Não tava tanto assim, não, ó. Nem dois mil ali, pá. Pra ganhar quinhentos. Mais dois mil aqui. Esse aqui vai pra vinte mil, mano. Cada porradão. A imagem deles agora atualizou, galera. Esse Axie Upgrade de Tita Speakman. Tava sem imagem antes, mano. Ó o efeitinho de fogo, que da hora. Eu tô tentando segurar as pontas ali. Dois mil aqui. Dois mil aqui. Aqui dois mil pra ganhar duzentos. E ali pra ganhar duzentos. Deixa eu jogar no de cima. Que já vai dar pra uns dois níveis, já. O meu... Esse aqui eu acho que não tem sistema de dano em área, tá ligado? Ele não dá dano em área. Dois mil aqui. Poxa, pra que usar isso? Mas já? Cedo, não tá, não? Ele usou pra fazer o update. Ele travou o jogo quando tava com dois personagens, pô. O jogo tá ficando maluco? Nossa, o Rocky Sinzão fica legal, mano. Nessa cor, assim. Aqui dois mil, três mil pra lá. Depois é só é seis mil. Os de baixo é cinco mil pra ganhar quinhentos. Esse aqui é três mil pra ganhar quinhentos. Tinha nessa atualização veio também o novo Farmer, galera. Que eu acho que não vale tanto a pena assim, não. O Farmer é pra ganhar quinhentos. O preço santo presente é bem melhor que ele. Tudo questão de escolha, né? Agora é seis mil ali. Esse aqui eu vou dar dois mil nele, mano. Quero ver se aumenta o alcance. Oxe, cadê a bolinha no pé dele? Sumiu a bolinha no pé dele, mano. Ó, não precisava também o update nele, tá ligado? Mas ele vai perder dez mil na próxima. Aumentar vinte de range. Esse aqui compensa eu gastar quinhentão aqui. Cinco mil. Esse aqui dá pra eu gastar mais cinco ali. Deixa o fundo os dois de baixo. Enquanto ele tá aumentando o escudo, tá ligado? Tá aguentando ainda. Cada porradão tira um dano bom. Agora é seis mil de seis mil. E botou o cara pra dormir ainda. Um G-Man 2.0. Cara, ruim que eu vou perder dez mil de vida, mano. Deixa eu ver nível três. Olha lá. Já veio, galera. O barulho surrecedor. Vou deixar sem mesmo. Agora ele ganhou meio que o canhão do braço, né? Seis mil ali. Quero dar uma batizeira nele, mano. Mas duas waves eu consigo já aumentar os dois e colocar o outro lado dele. Aí seis mil aqui. E seis mil ali. Vai, derrota de mais duas pessoas aí já era. Aí seis mil. Nossa, seis mil zerado, mano. Olha o parasita grudou numa personalidade bem na hora que acabou. Nossa, o meu tá com doze ali porque ninguém consegue chegar perto do personagem. Agora eu vou começar a aumentar ele, galera. Aqui, quatro mil. Aí oito mil agora. Vai baixar 0.05% do cutdown. E vai aumentar vinte ali, mano. Vai aumentar dez em range? Caramba, eu tava com um dano gigantesco no começo. Depois eu perdi meu dano. Depois voltou meu dano de novo. Que jogo maluco. Aí oito mil. Vou ficar com dezoito mil no total? Ele tá com dezoito mil? Não, ficou... Caramba, esse aqui tem nível pra caramba upar ainda. O ruim que eu não tô conseguindo ver o range dele, galera. Não vejo onde tá o range dele. Tá falando que é sessenta. E agora ele tá tocando um rock muito louco ali, ó. O update dele é os canhão do braço. Agora doze, ó. Dezoito pra mais oito. Caramba, quantos níveis tem esse aqui? Dez? Deixa eu colocar o bust aqui do lado, galera. Vê. O bust dá pra colocar mais ou menos aqui, né? Seria o peso, deixa eu ver. Cadê? O cutdown é 0.5%. Esse aqui ganhou meu cutdown. Por que que não tá marcando o cutdown do outro que ele pegou? Não, precisa de doze mil. Eu vou aumentar ele no máximo, galera. Eu tô curioso pra saber como que é. Ali ele tá só fazendo um agachamento. Não. Ué. Pera aí. Vinte e seis mil, pô. Quarenta e sete é esse aqui. Eu tô confundindo. Vinte e seis mil no máximo, galera. Se tenta de range 0.2. Acho que ele não dá porrada de perto, não, mano. Ó, oito mil. Esse aqui tá mostrando. Esse aqui não tá mostrando. Dez mil ali agora. Pra aumentar mais dez mil, vai ficar com trinta e cinco. Mano, mas quem que ele tá dando bust? Deixa eu ver. Ele chega até no cara aqui? Não. Não tá marcando, tipo, o bust embaixo dele, tá ligado? Nossa, isso é bom pra caramba esse aqui, mano. Bem que ele não tá acertando ninguém, né? Vou colocar ele um pouquinho pra baixo depois. Jogo um healer no meio ali. E vejo como que dá. Depois que eu consigo deixar ele meio que nível máximo, esse aqui. Esse aqui quanto que é? Quarenta e sete? É, esse aqui é mais um nível só. Quinze mil dele é o máximo. Damage bust, dez e dez. Explosion dele no último nível, vai chegar a mais quinze. Aí vai conseguir pegar os caras de baixo. Vamos ver. Ó, aqui na frente já vai pegar. Mas o que que ele faz? Dá porrada ou ele só faz agachamento mesmo? Não, ele faz agachamento. O dano dele é fazer agachamento. Quinze mil. Agora, agora virou um monstro. Só que eu vou tirar ele dali e vou colocar outro aqui, mano. Colocar aqui, galera. Na versão dele. Que eu quero ver. Mano, pior que ele... Ele tá dando agachamento ou ele tá batendo o pé no chão? Não, é pior que ele tá batendo o pé no chão. E fazendo agachamento. Olha isso. Oito mil. Tipo, não tá fazendo aquela marcação como se fossem outros busts, tá ligado? O João jogou o gol dele. O João não tem humildade na vida dele, não. Eu preciso colocar um aqui, ó. Porque aqui pega tanto o começo quanto o fim, mano. Aqui oito mil. Deixa os dois malhando ali. Ele tá com o toilet na mão, galera. Vocês tão vendo isso? Ele tá com o toilet na mão? Essa área verde do Titã Magmo. Muito pequeno. Não tem como os caras ficarem do lado dele, em volta dele, mano. Se for essa área verde pequenininha. Deixa eu perguntar pra ele. Coloca o clock ali. Porque eu não tô vendo nada de mudança. Tipo, não dá pra perceber que tá usando esse bagulho, tá ligado? Ó, quinze mil já vai dar já. Não sei nem se tem como colocar um personagem tão perto assim dele, assim. Tipo, no pé. Quinze mil, ó. Ele ganha os... 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 A RPG nas costas, mas eu acho que não tem utilidade pra ele. Se eu jogar um healer, ele faz aumentar o... O negocinho na cabeça dele? Tipo, esse shield? Acho que não, né? Pior que não. Pra que que tem um healer, então? Se não aumenta essa bodega? Vamos ver se o meu... Nem minha baratinha tá ali, ó. Ou não vai ter mais utilidade em nenhum healer. Porque se for, dá pra atender. Cara, mas ficou muito da hora esse aqui, mano. Axe Upgrade Titan Speakman. E esse novo Titan Mogmon. Mogmon. Mogman. Magman. Não sei de onde eles tiraram isso. Eu jurei que ia lançar um Upgrade Titan Sigma. Mas não, veio esse aqui. Uma quinzinha. Já era. Cara, é muito pequeno. Deixa eu perguntar pro João que tá dormindo. Cadê o João? Porque teria que colocar aqui, ó. Tipo, aqui, tá vendo? Embaixo da perna dele do personagem pra colocar. Deixa eu ver. Ah, agora apareceu, galera. Deixa eu ver. Nossa, mas é muito pequeno. Tipo, ele é muito gigantesco comparar o tamanho, tá vendo? Ó, ela me deu 22 de cut down. Eu dei 20% mais de da mate pra ela, tá vendo? Tipo, não tem como você colocar um Titan em volta disso aqui, mano. Porque o meu personagem já é um Titan. Fica meio que desvantagem você tentar colocar um Titan ali. Deixa eu ver se eu consigo colocar um Speakman aqui. Um Speakman sem bug. Não. Ah, o Speakman também, ele é 60 e poucos. Nem de costa? Nem de costa, nem de frente, nem de nada. Mano, esse aqui é bom, olha isso. Ele tem 3 níveis de range. Tá querendo colocar ele aqui, mano. Eu acho que não dá, não. Eu poderia colocar ele aqui, ó. O único lugar que dá é aqui, ó. Aí, será que se eu colocar ele aqui e ele pega lá na frente? Quanto que é o range dele? 60? Deixa eu ver se pega. Não, pode colocar atrás desse aqui. Na verdade, eu posso tirar aquele ali e colocar ele um pouco mais pra trás. Vou deixar aqui na frente mesmo. Deixar aqui, ó. Na curvinha. Na curveta. É, mas tá sumindo o negócio dele, ó. Eu tenho mais 22, menos 22 de cut down. Mas sumiu o... O círculo em volta dele. Ou é esse aqui, ó. Deixa eu ver. É esse aqui mesmo, ó. Só que tá pra baixo da terra. Tá vendo aqui, ó. Até onde chega ele aqui. Ele pega o mapa inteiro, ó. Mas tá embaixo da terra. Interessante, galera. Cara, eu gostei, mano. Eu gostei mais desse rock aqui. Mas é isso que eu quero mostrar pra vocês. Showcase os dois. Compensa. Eu acho que eu peso pra caramba. 26 mil. Eu gostei mais do estilão dele. Esse aqui é mais forte que ele. Deixa eu ver. Pior que é. O range desse daqui lá é maior. 0.39. Mas esse aqui também tem damage boost, né? Vai saber. Deixa o like no canal. Até a próxima. Valeu. Tchau.